Oi, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui com o Spiruling into Fredbear's. É como se fosse a galera fazendo os FNAF Security Breach, só que versão Fredbear's Family Diner. Nós vamos lá para o restaurante lá das antigas, lá do FNAF 4. A gente vai poder andar naquele restaurante, vai ser um bagulho muito louco. Vamos ver isso aqui juntos? Antes de nós irmos, deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino. Estamos com um sonho. Pessoas, eu sou um homem com um sonho. Quero chegar a 2 milhões de inscritos um dia, quem sabe? Né? Aí, você pode ajudar nós, se você quiser. Dá 5 inscritos, povo! O Gleyrock Cory voltou. O Gleyrock, não. Rockstar Cory voltou. Se me der 5 inscritos, está de volta. Estamos com o sonho de chegar a 2 milhões de inscritos. Está faltando aí, está chegando. Obrigado, pessoas, já por estar assistindo, tá? Não precisa fazer, só falando. Se você quiser, se inscreve aqui e mande para mais pessoas. A gente está trazendo coisas legais para vocês. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês vão se arrepender. Vamos lá, povo! Spirulinho into Fredbear's. Vamos ver qual que é desse meme maker aqui, ponto com.br. Meu Deus do céu. Hum, agora que o bagulho vai ser louco. Ih, olha lá, hein? Hum, ó! Ó o ruim. Ó o brabo. Hum, dá para correr? Dá. Olha aí! Ó, você está pronto para o Fred? Vou pegar aqui, ó, por favor, me dê. Tem uma lanterninha, pelo menos. Tá aí, povo! Olha que bonitinho! Estamos nos antigos FNAFs, só que agora a gente andando, né? Olha que bonitinho! Dá para abrir as portas? Tem porta, acho que não dá para abrir. Mas a galera está fazendo uns negócios legais, hein? Olha aqui! Olha, tudo cheio dos detalhes, tudo cheio disso aqui. É bomber. Tá, não dá para fazer nada. Mas olha que bonitinho! Estou gostando! Ó o Foxy andando, go, go, go! E está aqui uns ruins, molecada! Aqui, ó! Feliz aniversário! Está aqui ele, Fredonso! Ai, ai! Eu estou falando... Eu estava falando com a... Estava falando, eu estava conversando com as pessoas. O jogo nem deu essa oportunidade para mim. O jogo já falou, mano, eu vou te dar na cara. Eu vou te dar soco. Eu vou, mas sem dó e nem piedade de você. Eu quero mais que você se exploda. É isso que o jogo falou para mim. Você está querendo uma Fredbear's que você anda igual Security Breach? Se lascou, meu amigo. Agora você vai ter que se contentar com esse Fredão aí. Que não dá nem para chegar perto, que ele está atacado já. Vai dizer que ele está mexendo. Ele vai mexer, né? Ele vai mexer. Esse ruim aí vai mexer. Vou te contar uma coisa. Ó! Ó aqui, ó! Os Unwithered, né? Que é a primeira versão do... Mas cadê o Bonnie? Mas cadê o Boninho? Ah! É, essa Tica está mexendo. Fredonso. Fredonso está... Ele está... Hum... Você parece meio sus. Fred... Tica... Que vocês estão... Eles já estão ativados. É, então faz sentido. Eles já estão ativados já, né? Misericórdia. E o Fredbear está aqui, né? Que não é um louco psicótico, né? Aí, essa Misericórdia. Tá, e cadê o resto? Cadê o Bonnie? Cadê o Bonnie? Cadê a Raposona? Aqui é ver tudo. Vamos ver tudo primeiro, antes da gente talvez começar mesmo para valer. Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! Ó, tem até uns negocinhos aqui de Purushy. Aqui, será que tem o... Into the Peach, né? Tem um coelhão para sair aí e fazer... Ah! Vou matar a Creonza! Deve ter, né? Aqui é a cozinhona braba. Né? Onde sai aqui... Ah! É, de onde saem as coisas, né? De onde saem as pizzas e tal. Buriti também! Buriti, Buriti. O cara... Desculpa, não. A galera quando se empenha para fazer as coisas, o pessoal faz um bagulho legal. Tá, vamos para o outro lado aqui. Mas a gente acha os outros ruins, né? Que o Bonnie e o Foxy a gente não sabe onde está. Ah, tem mais ali, ó. Pera aí. Tem mais aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui. Se tem alguma coisa. Ó, falei na Raposona, Raposona que braba. Olá, Raposilda. Tudo bom com vossa pessoa? Como é que você está, Raposona? Tá mexendo? Ou tô ficando louco? Ela tá mexendo pra caramba. Já... Eles estão prontos pro ataque, já. Eles estão prontos pra descer o cacete na minha cara. É isso. Eles querem só enfiar porra... Ah, aqui não dá pra ir. Tá, aqui não dá pra ir, então não vai. Tá, e o Bonnie tá perdido no mundo, né? O Bonnie tá em algum lugar atacado, simplesmente. Nossa. Aquele ursão ali eu não tanco não, viu? Tá, pera aí. Vamos aqui que tem coisa no final do corredor. Jesus Cristo. Mas muito bonito, né? Muita horinha. Ai, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Ai! Ô, Deus do céu! Ô, Deus do céu! Não faz isso comigo não, mano. Desmaiei! Veio um coelho Sonic. Ai, Jesus. O que é o que aconteceu? Onde está a minha cabeça? Onde estou? Doida com a lanterna. Por favor, esteja com a lanterna. Eu sou uma creonça! Tá, entendi. O Fredbear vai vir. O Bonnie... Sumiu, né? A Tica vai ficar olhando por aí. Eu poderia andar por as coisas? Acho que posso, né? Mas o ruim é que o Fredbear, ele vem, né? Eu tenho que ficar aqui, mais ou menos, né? Tá, e o Foxy vai vir da direita. Eu tenho que me esconder. O Fredbear vai vir aqui da esquerda. A Tica vai ficar andando por aí. Eu tenho que me esconder também. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Eu ouvi um barulho. Ô, misericórdia. Começou a zoeira, né? Começou coisa ruim. Tá, e tem... Ah, eu tenho outras coisas em outros lugares também. Se eu posso me esconder. Começou a risada de Frederôncio. Começou a risada do Fred. E vai vir. Ih, se eu voltar a vir aqui, eu me lascar. Tá, ele deu duas risadas. Fechei, pelo amor de Deus. Ele deu duas risadas. Ele viu... Entendi. Entendi, jogo. Mas eu morri mesmo assim. Entendi. Deus do céu, mano. Quanto passei mal aqui, velho. Deus do céu, mano. O bicho tá atacado? Tá, vamos lá no negócio lá. Mas eu... Mas eu... Eu tinha parado ele. Eu acho, né? Olha o ruim vindo. Estamos nós de novo. Mais uma noite aqui no bagulho. De contar, viu? Mas achei que eu tinha parado ele. Eu jurava que tinha parado ele, na real. Eu jurava mesmo. Tá, ele vai vir daqui. A gente sabe que ele vai vir daqui. O problema é os outros, né? É, ele vai vir já. Louco. Mas eu não venho lá! Ah... Eu acho que eu tenho que parar e sair correndo. É, não posso ficar ali, não. Eu acho que eu tenho que dar a linha na pipa. Talvez. Talvez. Só talvez. É isso aqui, ó. Que eu tenho que apertar. Ah... Ele tá falando do lado esquerdo da mesa? Ah... Ele falou do lado esquerdo da mesa. Eu achei que ele tava falando da porta. Eu juro que eu não vi isso aqui. Isso aqui tava escondido. Isso aqui é um Gister Egg mardito. Entendi. Então tá, vamos ficar aqui e sobreviver. Eu acho que agora vai. Eu acho que agora nós podemos sobreviver. Obrigado pela boa sorte. Desgrito. Ah, The Joy of Creation. Queria mais, acho que The Joy of Creation. Tá, vamos lá. Vai, Fredoncio! Agora eu acho que eu consigo te parar. Hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi. Pra você também. Ai, filho de Deus. Da moléstia. Ria de novo pra você ver. Não pode rir. Tá, eu acho que deu certo. Eu acho que isso aqui é o Foxy. Não falei. Eu acho que aqui é o Foxy. Ai. Ai, meu Deus do céu, velho. Vem muito rápido, cara. Não deu nem tempo. Não deu nem tempo. Não deu nem tempo mesmo. Nossa, raposona braba. Raposona atacada que dá ter medo. Tá. Agora nós vamos com 200% de foco, força e fé, hein. Agora nós vamos com tudo mesmo. Agora eu quero saber. Agora nós vamos tentar pra valer. Não que as outras já não estivessem. Mas agora vai ser mesmo. Vai, Fredão! Rir! Quero rir! Vai rir, não? Alguém contar piada pra ele. Sei lá. Eu entendi. Sem risada? Ué. Entendi, não. Quem vai vir primeiro é a raposona braba, né? Tacada que só ela. Tá bom. Eu acho que eu consegui fugir. E aí o ursão agora deu uma risada. Agora eu vi a risada dele. Primeira, né? Ah, agora deu a segunda. Tchau, Fred! Tchau, Fredbear! Né? Tá. Meu problema é a tica. Tá, uma da manhã. Sobrevivemos! Raposona veio. Você não vai ficar aí, não, né? Ah! Ô, Fred, aí você me lascou, cara. Ô, Fred, aí você me complicou um pouco, cara. Tá, cadê um... Cadê um negócio pra me esconder? Ô, Fred... Será que o Fred dá pra se esconder também? Não sei agora. E ele reseta? Não sei. Eu acho que não. Ah, mano. Raposo do inferno! Então, pessoas, isso é Spiraling into Fredbear's. Espero que vocês tenham gostado. Foi um game muito louca. Potencial brabo aí. Dá pra fazer muitas coisas, tipo, sobreviver, aquela coisa, né? Meio finafinho das ideias, aquela coisa, sabe? De você sobreviver até as seis da manhã. Mas ainda andando, né? Pelo lugar, que eu achei muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Pessoas, deixem o gostei, inscrevam no canal, ativem o sino. Se vocês não perderam mais nada, estão acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Tudo sempre. Me despeço de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.